O acidente que envolveu dois carros aconteceu exatamente nesse trecho no cruzamento da avenida Dom Pedro II com Rafael Vaz e Silva no bairro Nossa Senhora das Graças, região central de Porto Velho Testemunhas relataram que o motorista do veículo modelo Estrada seguia aqui pela Rafael Vaz e Silva e teria invadido o sinal vermelho Quando ele chegou exatamente no ponto aqui no meio da pista o outro carro, modelo Fiat Uno, branco, seguia aqui pela Dom Pedro II A batida foi inevitável Com forte impacto, o motorista do veículo modelo Estrada seguiu aqui pela calçada Ele subiu, destruiu ali uma lixeira e acabou invadindo a frente de uma clínica de psicologia Ainda segundo relatos de testemunhas, o motorista ficou gravemente ferido O motorista já do outro veículo, do Uno, branco, ele não teve nenhum tipo de ferimento As pessoas que presenciaram o acidente acionaram uma equipe do SAMU que chegou com brevidade ao local, prestou os primeiros socorros e devido a gravidade dos ferimentos, o motorista teve que ser levado às pressas para o pronto-socorro João Paulo II O outro motorista permaneceu no local Uma guarnição do batalhão da polícia de trânsito veio ao local onde conversou com algumas pessoas para saber como é que foi a dinâmica do acidente e também conversou com outro motorista do Fiat Uno, branco Foi preciso também a presença de uma equipe da perícia técnica para levantar mais informações sobre a situação E como nós podemos ver aqui no local, é completamente sinalizado Possui faixas de pedestres, semáforos E aqui no momento, olha, o trânsito está bem tranquilo Mas, agora há pouco nós presenciamos aqui um motorista que tentou invadir aqui a preferencial Então, casos assim, onde muitos motoristas pensam que vai dar tempo de ultrapassar o sinal vermelho de que não está tendo atenção para outros veículos que estão passando aqui na preferencial São motivos que acabam acarretando acidentes, infelizmente, como este Com imagens de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônio, gente